Música Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. A defesa antiaérea é uma das maiores deficiências do Brasil no campo militar atualmente, mas um fato pouco conhecido é que nem sempre foi assim, pois nós já tivemos um dos mais avançados sistemas antiaéreos do mundo na época. Esse sistema é o Rolande. O Rolande é um sistema antiaéreo de curto alcance e baixa altura, de projeto franco-alemão, que começou a ser desenvolvido nos anos 60 e entrou efetivamente em serviço nos anos 70. O conceito do Rolande é muito semelhante ao de projetos russos, como o do Pantsir e o Tunguska, por exemplo, unindo os radares de busca e controle de fogo, além dos próprios mísseis, em uma mesma plataforma. A plataforma, na versão adquirida pelo Brasil, foi o chassi blindado sobre lagartas Marder, de origem alemã. O principal sensor do Rolande é um radar de busca rotativo, posicionado no topo da viatura, que varre o céu em 360 graus para alertar da aproximação de ameaças. O alcance desse radar é de cerca de 15 quilômetros. Ele é complementado por um radar de controle de fogo, que é responsável por rastrear o alvo e o míssel lançado, repassando a este míssel os comandos necessários para que ele encontre o alvo com um impacto direto ou que passe próximo o suficiente para acionar a sua espoleta de proximidade. Esse conjunto de radares é complementado por um sistema óptico, que também pode ser utilizado para guiar mísseis, além de permitir o reconhecimento visual dos alvos e aumentar a resistência do sistema contra ações de guerra eletrônica. Cada viatura de lançamento possui dois mísseis prontos para disparo e mais dois tambores internos, cada um com quatro mísseis, que realizam a recarga de forma automática em poucos segundos, totalizando 10 mísseis por cada viatura. Desta forma, uma bateria composta por quatro viaturas teria um total de 40 mísseis disponíveis. Era um sistema de engenharia bem complexo para a época e que garantia uma ótima carga total de mísseis. Os mísseis possuem 2.4 metros de comprimento, 160 milímetros de diâmetro e pesam, fora do tubo de lançamento, cerca de 67 quilos. A ogiva pesa 6,5 quilos e conta com uma espoleta de proximidade que garante o seu acionamento e eficiência, mesmo se o míssel passar a até 6 metros de distância do alvo. O alcance máximo dos mísseis, na versão 2, que foi a adquirida pelo Brasil, é de pouco mais de 6 quilômetros de distância e 5 quilômetros de altitude, atingindo uma velocidade máxima de cerca de 2 mil quilômetros por hora. Ok, esse alcance pode não parecer nada demais hoje se comparado a tantos sistemas com alcances de dezenas ou centenas de quilômetros, mas estamos falando de um sistema cuja concepção é de 50 anos atrás. Naquela época, anos 60 e 70, os poucos modelos de armas guiadas disponíveis eram muito rudimentares, pouco eficientes e de curto alcance, com armas mais avançadas só surgindo nos anos 80, ou seja, até aquele presente momento, o grosso das missões de ataque terrestre eram feitas com armas não guiadas, que tinham de ser lançadas quase que diretamente sobre o alvo, tornando os aviões de lançamento uma presa muito fácil para sistemas como o Roland, que ficavam estrategicamente posicionados próximos dos alvos de alto valor. O Roland entrou em combate pela primeira vez na Guerra das Malvinas, no início dos anos 80. A Argentina, que também operava os sistemas, enviou uma bateria para as ilhas. Ele foi responsável pelo abate de um Sea Harrier. No mesmo conflito, o Roland argentino também destruiu, no ar, duas bombas lançadas pelos aviões britânicos. Já nos anos 90, na Guerra do Golfo, o Roland entrou em combate novamente, desta vez pelo exército iraquiano. Destruiu um Panavia Tornado britânico, que atuava em missões de supressão de defesa antiaérea. Mais tarde, o Roland abateu um A-10 Thunderbolt da Força Aérea Americana. A aquisição do Roland pelo exército brasileiro ocorreu no final dos anos 70, mais ou menos na mesma época em que o Roland 2, a versão que adquirimos, entrava em serviço na Alemanha e na França, os países que projetaram e fabricaram o sistema. Isso seria equivalente, hoje, a adquirir um sistema antiaéreo recém-lançado, ou seja, no estado da arte. A compra do exército brasileiro foi muito modesta, de apenas uma bateria composta por quatro veículos e um total de 50 mísseis. E tinha o principal objetivo de proporcionar a defesa da capital federal. Eles permaneceram em serviço até o final dos anos 90, sendo desativados sem que fosse escolhido ou adquirido um sistema substituto, deixando o exército brasileiro apenas com canhões e mísseis portáteis. Até houve uma tentativa de nacionalização, com um protótipo montado sobre um reboque, mas que também não foi pra frente. O caso do Roland é um grande exemplo daquilo que não devemos fazer mais. Era um sistema moderno, mas que foi comprado em uma quantidade ínfima e o pior. Saiu de serviço sem que um substituto fosse colocado em seu lugar, o que contribuiu imensamente para o tamanho da deficiência atual que temos em meios antiaéreos. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima!